Salve Memo, começando mais um vídeo pesado na área, e é rapaziada, porque esse vídeo estamos indo trampar, vamos fechar um pouquinho o vidro ali para não pegar tanto vento aí na câmera, estamos indo trampar rapaziada, dessa vez aí cara, nossa deu ruim, nossa deu muito ruim, deixei vencer a primeira parcela do IPVA do meu carro mesmo, do Polo, e vocês sabem que quando vence, a gente tem que pagar o valor inteiro né, eu estou até com medo de ir lá pagar, vai dar uns 700 conto aí, 700 conto rapaziada, tem que pagar a vista, não vai ter jeito, meu pagamento vai inteiro, daquele jeito cara, marquei, dei uma marcação monstra, e rapaziada, rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado aí, vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, estou indo trampar, daquele jeito, quebradeira rapaziada, quebradeira, amanhã eu estou de folga, graças a Deus, na quinta-feira eu estou de folga, não sei, que dia que eu vou postar esse vídeo, talvez saia amanhã, talvez saia outro dia, talvez saia no mesmo dia da minha folga, mas eu acho que vai sair no mesmo dia da minha folga sim, então confere todos os vídeos que estão entrando no canal, fortalece nos likes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo que entrar no canal, isso aí fortalece demais a nossa caminhada aí galera, então, venceu o IPVAzão do Polo, ah não, nossa eu não acreditei, esqueci de acompanhar a tabela, sempre na correria de trampo, esqueci de acompanhar a tabela lá que fala o mês que vai vencer, pelo final da placa e tal, então se você paga o IPVA, e não pagou até agora, pode ter certeza que o senhor já passou também, assim como o meu, depende da placa também cara, o final da placa, e se você não paga, aí depois vem o valor inteiro para você pagar, aí já está mais BO, nossa imagina, você é louco, vamos te levar o enquadrão do baepe, aqui embaixo, aqui ó, enquadrão monstro, mas eu estou certinho, certinho, me dispensaram, mandaram embora, falsa, mas eu assustei em falar para vocês, de verdade, olha o radar de chamando, bora trampar aí mesmo, nossa, está calor pra caramba aqui na minha city, olha pra vocês, o negócio está quente, hein? IPVAzão vencido, cara, nossa, até louco, complicado, nossa, o solzão está quente mesmo, está quente pra caramba, estamos gravando a milhão aí, soltando vídeo todo dia, ajuda a fortalecer o canal rapaziada, compartilha o máximo aí, 14 mil inscritos aí, está perto, estamos quase chegando, eu vou chegar nesse número se Deus quiser, estou ralando para isso, e é isso aí mesmo, obrigado por tudo aí, obrigado pelo apoio de todos, pela força que vocês estão dando aí, só tem agradecer. E eu estou com sono ainda mesmo, já é 1h37 da tarde, eu estou com sono ainda, mas o sono não é igual não, trampando fora, as madrugadas eu estou editando vídeo aí a milhão, então eu estou perdendo um pouco de sono aí, para não deixar o seis em cima, mas vai dar certo, se Deus quiser, bora para ganhar mesmo, chama! Já passando no sinalzinho ali a milhão, pegando o outro aberto, esse sinal aqui é demorado hein rapaziada, porque abre aqui, depois abre lá, nossa, é maior complication, o volantinho aqui também está pegando fogo hein, o negócio estava no sol, nossa senhora! tá bravo! tá bravo! tá bravo! Bora aí pro mais um milhão, eu falei mas Vai ficar em 700 reais Vou ter que pagar, não vai ter jeito Não vai ter jeito, não tem quanto de correr Esqueci de pagar a primeira parcela Nossa, não estou acreditando ainda, rapaziada Não estou acreditando, tá? Mas A gente vai pagar aí Vai dizer Ano passado deu mais do que eu paguei Deu R$ 969 Alguma coisa assim E esse ano já deu menos Mas é isso aí Mas é isso aí Se eu for estar indo pagar lá Eu vou levar a câmera aí Pra vocês verem O bolinho de nota ficando lá na lotérica mesmo Aquele jeito Não tem jeito Vamos trampar pra mais um dia Deus abençoe o trampo de vocês aí Não sei que hora que vocês trampam Mas eu estou chegando no meu trampo Deus abençoe aí o trampo aí É nóis mesmo Obrigado por tudo mesmo De coração Tamo junto Tchau 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 Tchau